Caramba, que dia lindo pra construir uma farm. Eu tenho ideia de grandes projetos pra fazer nesse mundo de Minecraft. Porém, a maioria deles vai precisar de slime. Muita slime. E atualmente eu tenho duas bolinhas de slime. Bom, é claro que eu posso ir atrás de um pântano, porém, nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. E atualmente eu tô no level 702 e isso ainda não é o suficiente. Eu ainda não consegui encontrar nenhum pântano. Porém, isso pode ser resolvido de um jeito muito fácil. Uma chunk de slime. E eu tenho um chunk de slime, basicamente, aqui na minha área de mineração. Aqui onde eu pego os diamantes. Ela tá aqui. Tá, tá vazia por enquanto. E basicamente é só uma plataforma. Mas eu vou expandir bastante isso daqui, vou subir várias camadas, fazer várias plataformas. E aí depois eu vejo se eu faço alguma parte de redstone ou se as plataformas já são o suficiente. E o primeiro passo vai ser a gente subir até na camada 40. Beleza, eu já tô aqui na camada 40. Na verdade, eu tô na 36. Mas o slime nasce a partir da camada 40. Então daqui pra baixo, é só plataforma. Eu vou ter que quebrar até lá na Bad Rock. Cara, isso vai dar muito trabalho. Então vocês já sabem que é hora da timelapse. Tá, é o seguinte. Gente, isso daqui já tá com 10 de altura. Porém, esse projeto tem 3 problemas. A minha primeira picareta tá meio quebrada. Tem essas novas cavernas esquisitas aqui embaixo. E também o baú já tá cheio, tá ligado? Então eu vou ter que resolver isso. Beleza, pro problema da picareta eu consigo resolver pegando XP aqui na nossa farm de batata. É só eu ficar com a picareta na mão e... Pera aí, deixa eu desligar aqui. E agora é só pegar uma batatinha e pronto. Boa, caramba! Eu não ganho XP, mas pelo menos o primeiro item da lista já foi resolvido. Tá, o outro problema é baú. Eu acho que eu tenho um pouco aqui. Aqui, 7 baús. E eu tenho mais tronco aqui embaixo. Tá, é bom eu levar algumas tochas também. Porque o slime, ele não tem muita frescura, mano. Ele spawna em qualquer lugar. Já arrumei a picareta, já peguei mais madeira. Então bora voltar pro nosso trabalho, colocar os nossos andames e subir tudo de novo. Bom, e até agora eu completei apenas 10% desse projeto. A ideia é quebrar um quadrado de 22 por 22 até a bedrock. São mais de 45 mil blocos. Então bora lá que a gente tem bastante trabalho pra fazer. Uh, um slime. Slimezinha, slimezinha. Pera, será que eu fiz no lugar errado? Ah, um spawner. Meu Deus. Que isso, cara? Uh, name tag. E de resto? Só porcaria, né? Ah não, tem uma cela aqui também. Com licença. Obrigado. Mano, que da hora, velho. Vou salvar isso daqui. Não sei pra quê, mas eu vou salvar. Beleza, a gente já chegou aqui na camada zero. Mas eu tenho dois pequenos problemas. Primeiro que as minhas picaretas já estão quebrando. Eu vou ter que consertar de novo elas. E é o seguinte, daqui pra baixo, mano, é só herdósia. Então não tem como eu ficar quebrando daquele jeito maluco. Porque não vai, tá ligado? Só essas pedrinhas aqui. Essas daqui ainda vai. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou explodir um túnel até lá embaixo. Mano, isso vai ser muito da hora, velho. O que é isso? Oh my God. Calma aí que eu percebi um erro aqui no nosso mapa. Aquilo ali cresceu muito. Definitivamente não era pra ter esse tamanho aqui de pelo no nariz, né? Calma aí. Calma aí, mano. Eu esqueci de colocar uma linha ali embaixo. Beleza. Calma aí. Vamos vir aqui. Primeiro a gente quebra. E agora... Ai! Agora é só colocar um bloco e uma linha. E tá arrumado o nosso sigma de pedra. Bora voltar pra máquina de TNT. Beleza. E pra fazer isso de um jeito econômico, eu vou estar utilizando um bugzinho pra duplicar TNT. Assim vai ficar mais fácil e a gente vai gastar menos. Ahn... Eu só preciso de alguns itens. Observadores, pistões, headstone, bloco musical, alçapão e uma TNT. E eu vou aproveitar pra passar aqui na nossa farm de Creeper pra pegar um pouquinho mais de pólvora. É... Você não... Era pra você estar aqui fora. Tá vendo? Olha seu amigo ali, ó. Seu amigo tá andando de boa, ó. Tá, vamos ver quanto que a gente tem aqui de pólvora. Uma pólvora? É... Tá. Bom, tá suave. Eu pego mais pólvora lá na caverna mesmo. Sempre tá cheio de Creeper, então tá tranquilo. E beleza, galera. Basicamente, a estrutura é essa daqui. Vou passar headstone aqui, aqui, aqui. Um pistão vai exatamente aqui nesse bloco. E o outro eu preciso fazer um mini suporte aqui. E beleza. Tá, vai ficar assim. Vai ficar meio torto, mas é assim mesmo. Agora um observador. Agora mais um virado nesse daqui. Um bloco musical atrás. E mais um observador. Em cima desse daqui, um bloco musical. Agora a gente põe um aqui. E outro aqui. E um alçapão aqui. Agora é a hora da TNT. Eu vou ter que tirar esse baú aqui de baixo, mano. Só pra garantir que ele não vai explodir, né? Beleza. Agora bora fazer a nossa TNT aqui. Ok. E aparentemente é isso mesmo. Se eu apertar aqui... É... Não duplicou. O que aconteceu? Tá, pera. Deixa eu tentar de novo. Vai. Por que que não tá indo? Tá, calma. Tentativa número 3. Cara, era pra eu ativar aqui? O que que tá dando, velho? Será que é isso daqui que tá errado? Tinha que tá assim. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu quebrei a máquina. Eu quebrei a máquina. Meu Deus, desculpa. Tá mais rápido agora. Parou? Tá. Eu vou tentar de novo, mano. Mas é isso a máquina, tá ligado? Tá certo. Por que que não tá indo? Eu tô muito triste que eu gastei várias TNT à toa, tá ligado? Porém, acho que agora vai, hein? Eu espero que sim, né? Porque eu só tenho mais duas pólvoras. Eu não tenho mais como fazer TNT. Tem que funcionar isso daqui. Agora a gente põe aqui. Meu Deus. Meu Deus. Chegou a hora. Chegou a hora. Funciona! Let's go! E ele explode tudo ali embaixo. Perfeito! Nossa, nem acredito que eu consegui arrumar, mano. É problema de servidor. Como vocês sabem, eu jogo em servidor, ó. Olha a barrinha de servidor. E aí tem esses probleminhas, tá ligado? Mas tá tranquilo. Já arrumamos. Vambora. Mano, isso daqui é muito legal, velho. Nossa senhora. Se liga, rapaziada. É só ficar aqui agora, mano. Meu Deus. Acho que eu joguei muitas. Ai! Não, tranquilo, tranquilo. Legal. Beleza, beleza. Mano, que da hora, velho. Vai ser muito mais fácil. Bom, assim, pelo menos eu não gasto minha picareta. Cabo bem mais rápido. E, cara, é mó legal ficar vendo isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Plau, plau, plau. Eu tô com medo de ter chego lá embaixo já. Mano, é muito fundo isso daqui, velho. Ainda não chegou. Mano, que da hora, velho. Minha TNT não acaba mais. Eu tô muito feliz que funcionou a minha maquininha, velho. TNT infinita agora, hein, parço. Mano, eu ainda não sei se chegou lá embaixo, velho. Parece que não, tá ligado? Mano, eu ia ter que passar muitas horas minerando aqui se não fosse essa máquina, velho. Olha isso, é muito fundo. Opa, chegou. Chegou. Eu vi que quebrou ali umas paradas minhas. Ali, ó. Cadê? 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 Tem uma tocha ali, ó. Ali, tem uma cerca. Bom, agora é só a gente reproduzir isso, tipo, milhares de vezes, tá ligado? Eu vou ter que fazer muitas vezes essa máquina. Mas vamos que vamos. Oh, meu Deus. Quantos totens eu tenho mesmo? Aqui vai ficar perigoso o bagulho. Tá, eu não sei o quão bom vai ser isso, porque, cara, eu ainda vou ter que chegar destruindo algumas paradas, tá ligado? Tipo, aqui não quebrou muito bem e tal. Esse lado ali quebrou demais, aqui quebrou de menos, tá ligado? Tipo, querendo ou não, eu vou ter que arrumar esses bagulhos. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que ir embora. Tá, eu terminei aqui a primeira linha, digamos assim E vamos lá, algumas coisas que eu percebi é Eu tenho que fazê-las mais próximas Eu não posso dar tanto espaço Porque senão vai ficar sobrando esse monte de pedra aqui pra eu quebrar no meio, tá ligado? Vou ter que fazer parkour aqui pra quebrar os bagulhos Então eu acho que eu vou construir mais próximo uma da outra as máquinas, beleza? E mano, vou aproveitar aqui pra descer pra ver como é que tá ficando Ó, já tô escutando slime, mano Aê, vem moleque, vem moleque Cara, eu destruí bastante aqui embaixo Acho que eu não tenho uma boa noção de profundidade não Tá, da hora, ó o diamante ali Cara, muito bom, muito bom, tô gostando Apesar de eu ter destruído aqui, foi uma boa Tá, isso daqui deve ter sido uns 15, 20% só da destruição Bora pro resto então, falta toda essa área aqui E let's go, agora eu vou até o fim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E bum, finalmente terminamos É, parece que não demorou nada Mas demorou bastante Agora que a gente acaba o cotô desse buracão aqui A gente só precisa terminar fazendo as plataformas E é óbvio que também vai demorar bastante Então vamos pra timelapse Ó, um Spider Joker! Mano, tem muitas plataformas A tela em cima Todas elas iluminadas Então só tá nascendo slime aqui Vez ou outra caiu um zumbi, né? Mas ele cai ali de cima E agora que eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou pegar aqui um pouquinho de água E vou fazer uma correnteza maluca aqui Pra trazer todos os slimes aqui pro meio Como vocês podem ver, ó Os slimes ficam caindo aqui E aí eu venho e mato Mano, o bagulho aqui tá complicado Tá chovendo slime, calma aí, rapaziada Bom, levou uma hora mais ou menos Mas tá pronta a nossa correnteza Como vocês podem ver aqui Eu coloquei bastante, bastante água E a correnteza termina aqui nos blocos de magma Eles ficam presos aqui por conta da correnteza E as bolinhas já vêm parar aqui no funil E vem tudo pro baú Meu Deus! Eu não acredito que isso aconteceu Nossa senhora, meu jogo até travou, velho Beleza, ó Toda hora tá caindo slime aqui O que é muito bom E até agora a gente já conseguiu 3 packs e 54 Isso daqui é juntando com os que eu tava matando ali na hora de construir Essa correnteza maluca aqui E já tá ótimo assim Mas eu vou adicionar um pequeno detalhe Eu vou construir uma casinha aqui bonitinha Pra ser o lugar onde a gente vai armazenar todo esse slime Como esse chunk de slime fica muito perto da minha base Ele tá sempre carregado no mapa Isso significa que tá sempre nascendo slime lá Então eu preciso fazer um depósito Porque em algum momento vai ficar lotada a nossa farm Tá, a base da casa já tá pronta Vai ser mais ou menos isso daqui mesmo Eu não sou muito bom construindo casa E é por isso que minha base é um buraco debaixo d'água Eu não sou muito bom em construir casa Então, desculpa Ah, o pior vem agora A pior parte O telhado É uma música de terror aí, editor O telhado Bom, o telhado vai ser de pedra E que lugar melhor pra pegar pedra Do que aqui na nossa farm Todos os blocos que eu quebrei nesse buracão Tão aqui nesses baús Então aqui vai ter bastante pedra Eu vou precisar de pedra e de pedregulho Tá, eu acho que assim tá bom Tá, beleza Como é que se faz um telhado? Tá, seguinte Eu vou começar com ele de pedra Ô, o que que foi isso? Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei o que eu tô fazendo Meu Deus, meu Deus O que que é isso? Tá no meio? Eu nem sei Lau E é isso aí Tá torto Tá muito torto Ah, continua torto Eu não sei o que eu tô fazendo Ah, é por isso que eu não faço casa Beleza, a casa tá praticamente pronta O que eu vou fazer agora é colocar janela A porta E dar uma decorada por fora mesmo E eu também preciso trocar esse chão aqui, né? Não, 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 não Já tava tudo pronto Bom, tá pronto então a nossa casa barra farm de slime E é o seguinte Eu fiz até um cercadinho aqui E eu vou trazer um slime pra cá agora Eu não sei se vai dar certo isso não Mas eu vou tentar E... E mano, ficou bem legalzinho, velho Pra minha primeira casinha aqui, eu acho que ficou bem bacana, tá ligado? Não tem nada dentro Depois eu vou colocar uns baús aqui Que vai ficar lotado de slime E é isso Bom, e demorou muito tempo pra eu conseguir subir com os slimes Eu tentei andando Ele não cabe Mano, ele é exatamente um bloco de tamanho Como que ele não cabe? Eu tentei nadando também Deu certo Ó, ó, esse slime flutuando É só atrair eles pra cá, ó Vem, vem, vem Vem, vem pra água Eles começam a flutuar Ótimo Deu certo, minha tática Não deu certo Eles afogaram e morreram logo em seguida Mas no final, o que realmente funcionou Foi levar eles com o carrinho Eu tive que cavar um buraco enorme de 3x3 Mas depois de muito tempo De primeira, eu consegui Na verdade, eles morreram Mas agora sim, de segunda, deu certo Consegui levar os slimes lá pra cima Eu tive alguns pequenos problemas Não, mano, não Ah, não Ai, meu Deus Não, não é possível Não é possível Deve ter alguém aqui no meu mapa Spawnando esses bichos atrás de mim Mas sim, eu consegui levar eles lá pra cima Ele quebrou alguma coisa Ele quebrou meu capacete Eu não acredito Eu tô sem capacete Eu tomei tanto dano de slime E tanta explosão de creeper Que eles quebraram um capacete de netherite Em poucas horas Tá, seguinte Eu vou pegar XP aqui na minha farm de batata Pra quem não conhece Basicamente Eu fico queimando milhares e milhares de batatas aqui por dia E quando eu pego uma batatinha Eu ganho XP Ótimo Consertou minha armadura, mano Consertou inteira Depois disso, eu prendi o primeiro slime lá na cerca E coloquei o nome dele de molenga Eu mandei mais alguns slimes lá pra cima E também troquei o nome deles E bom, rapaziada Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like aí se você gostou Comenta aí o que você achou da minha nova casa Do nosso novo estoque Eu ainda vou fazer um sistema Pra trazer todas as bolinhas de slime Aqui pra cima Mas isso vai ficar pra um próximo episódio Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Deixe seu like Tamo junto Até a próxima E falou